Olá meus colegas, sejam todos bem-vindos ao canal nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar uma situação que vem acontecendo com bastante frequência nas placas da marca APPA o modelo dessa placa é a P23073 versão 1.9 o que acontece? de repente você vem chegando na frente da sua casa aperta o botão do controle para abrir o portão, ele não abre e se você está dentro, aperta para ele abrir, ele não abre o que acontece é o seguinte aqui estamos com o programador perfeitamente conectado vamos mostrar aqui olha o que acontece isso aqui já é um defeito está aparecendo no programador e não tem como nem mudar quando você aperta, aparece a mesma coisa então eu já troquei de 5 a 6 placas inclusive essa placa foi trocada ontem a placa anterior que estava aqui ela estava acontecendo o seguinte quando faltava energia, ela se desprogramava toda aí foi feita a troca da placa colocou essa de uma versão melhor pensando que vai resolver o problema inclusive a caixa dele está aqui e o que acontece? você aperta o controle e não funciona de maneira nenhuma entendeu? imagina aí o cliente, ele chega na casa dele aperta o botão do controle e não abre ele tem que descer do carro colocar os motores em forma manual para colocar o carro dele para dentro e nesse momento acontece um assalto imagina o cliente, ele gasta uma fortuna no motor do portão da casa dele colocar uma coisa boa, uma coisa de qualidade e de repente ele tem que estar descendo do carro para estar colocando um manual imagina a situação que ele desce do carro e ele é assaltado justamente ele tinha colocado isso para evitar essa situação mas ficou totalmente ao contrário como eu falei para vocês esse defeito acontece com bastante frequência nesses modelos de placa essa aqui já é a quinta ou sexta placa que eu troco e com o mesmo problema eu levo lá para fazer a troca da placa por outra coloco lá no cliente e acontece o mesmo BEL pode ser situação da residência do cliente cair na energia mas não, a residência do cliente ele tem DPS, tem aterramento, tudo certinho os motores estão aterrados mesmo assim acontece isso aqui essa placa foi colocada ontem hoje de manhã já aconteceu defeito o modelo da placa então pessoal fica bastante complicado se trabalhar com esse modelo de placa já tirei uma placa da marca PPA anterior coloquei essa para resolver a situação e hoje já deu defeito novamente hoje eu vou estar fazendo a substituição novamente dessa placa para ver se resolve então aqui ó mesmo que você desligue acontece isso novamente não funcionam os controles pessoal então quero trazer para você mais situação espero que vocês esclareçam a dúvida de vocês referente a isso eu mesmo vou fazer a substituição não por outra placa da PPA vou estar colocando outra marca vou estar colocando outra placa da marca Acton aqui para não acontecer mais esse problema porque fica complicado trabalhar nessa situação imagina se você é que é técnico você é de outra cidade você tem que deslocar para a cidade do cliente imagina a despesa imagina o combustível caro o tempo entendeu fica bem complicado e o cliente fica na mão então pessoal mais uma dica que eu estou trazendo para vocês hoje e para vocês mesmo que vocês coloquem aterramento coloque DPS não tem futuro pessoal não tem futuro mesmo valeu pessoal o segundo aqui eu vou fazer